Tchá 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 Aêêêê! Ele mesmo, heeeêêêY! DJ Matheus Trindade! Vai começar a putaria, porra! Tem que respeitar o bra, hein! Já sé era ótimo zooming Caiu no meu papinho Da e na arde, caiu o bagulho do fool O dineira... O d raceboda mata duh O dineira o fota sandera, mata duh O Deus caiu no meu papim Na era caiu o barulho, fui Na verão, não bota, bota tudo O Deus, bota, solta, bota tudo O Deus Vai fome, eu não gosto, eu não vixou Pensou no cabelinho do menor Passou assim com o meu telhado Deixou pros bichos Aê, é ele mesmo, hein Deus, trindade, vai começar a putaria, porra Tem que respeitar o bravo, hein Jago Zaraújo, porra Caiu no meu papo É, já era Caiu pra ver o meu fulgão Onde é, já era Ca-ba-ta-ba-ta-dum Food on-s sabor Também escroca tudo funina Aê, não nunca, opa tudo 怎樣 Caiu o barulho O fulgão N�로 Verdade Duas Goda-ba-ta-dum Tu Goda-ba-ta-du Food on-s rabatt Toma, toma